Fala pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim, no vídeo de hoje eu vim aqui reagir, comentar e tentar analisar 3 raps de 3 personagens diferentes, de 2 obras diferentes, de 2 canais diferentes que cantam com estilos bem parecidos. Não é que eles cantam com estilos bem parecidos, é porque por coincidência a voz deles se parecem, mas são pessoas totalmente diferentes, isso não é uma comparação, certo? Então, o primeiro rap que eu estarei reagindo é o rap do Tangiro Kamado, lá do canal do Hirai Shin. Tava com saudade de Hirai Shin e já quero deixar a minha indignação que no começo do vídeo, que a capa do vídeo dele, o Banner, é o Rinata e não tem o rap do Rinata no canal dele, tá? E ele tá me enrolando já deu um tempão, então eu quero o rap do Rinata. E o segundo rap que eu estarei reagindo também do anime de Kometo Neaba é o rap do Zenitsu, lá do canal do Flash Beats. Na verdade, já era pra eu ter reagido esse rap do Flash Beats, mas, nossa, foi numa semana que eu tinha reagido tanto o rap do Zenitsu que eu fiquei meio assim, sabe? Aí depois os três só foram enrolando, enrolando, e aí acumulou um monte de vídeo no canal dele. E o outro rap do canal dele que eu também vou estar reagindo é o rap do Sasaki, personagem de Shumatsu no Valkyrie. E amanhã, ou depois, se Deus quiser, vai sair um vídeo aqui no canal, aonde eu vou estar reagindo os outros raps do canal do Flash Beats que estão atrasados. Que é o rap do Bak, o campeão, o rap do Santi, que ele repostou, lindo, maravilhoso. E o rap do Sasaki, Tati, acabou a irmandade, tá certo? Então, lembrando que os links originais vão estar aí embaixo na descrição. E comente aí embaixo o que vocês acharam ou não. Se inscreve no canal. Lembrando que tem vídeo novo todo dia aqui no canal. E o lema do canal é, aonde tem música boa, eu tô. Então, sem mais enrolação, bora lá pro rap do Tanjiro, que eu tava com saudade de ouvir o Hirai Shin cantando. Tanjiro. Kamado. Kimetsu no Yaba. King. WB ou Daquivu? Um dia até a cidade, fui vender cabão pra poder ajudar toda a minha família. Quem diria as memórias? Estaria a marcar no meu peito a que doeria. Só posso levar memórias de pessoas que amam, que da minha vida partiria. Houve leite de demônio que nascer, vagabuado de comer, eu mando a fazer essa brigada. Quando eu voltava, dia não é tecido. O homem me parou e conta sobre isso. E foi que cresceu, disse, me oferecendo a briga e dizendo a noite, demônio sujo, escuro. É um perigo, é como eu vou sentir o cheiro de sangue, chegando em casa. Preparando a meta aqui do Iba. Nossa, que completa, hein? E essa mensagem tá sensacional. Tá que maconçamento sem tirar o pescoitinho na minha lamina. Luto pras pessoas, não sinta o que eu senti. Um dos pilares vou honrar, lutando sempre em prol. Pura concentração ao respirar o A em mim. A luz em mim vai brilhar. Eu sou filho do sol. Cada olhinho eu vou cortar. O arco do céu em mim. Vou retalhar. Primeira foto, me na mão, diria. E cortando o mal seu fissolament. Girando o alfatiando o Ani. Trazem do seu fim, do nosso sangue. Segunda forma, o outro curu mar. Nem o Ani vai viver pra matar. O povo emanando o poder. O saco, o puta, eu vou te matar. O meu miraputado, minha espada é a piada. Eliminando na batalha, sua cabeça ou vou cortar. Minha foto é aumentada, você é degapitado, só tem jeito que eu vou te matar. E eu vou te matar. Nossa! Rai xin. Pode crer, The King, WP, tamo junto. Passo, passo, concluindo cada missão. Coexenizar, lendando dentro do trovão. Também vou subir, utilizo espada, dupla. No estilo de luta, como a de jovalia. Assim, aumentando a força do nosso esquadrão. Veja que não tem nemigo, se pode nos pedir. No meio da fora, todo o demônio vai pro chão. Então é noite de caça, vamos eliminar cada um nicho. O sol brilha em mim. Sei que sou forte pra esse combate. Pode tentar me enfrentar, proteger e erra de toda maldade. Nossa, que letra mais completa. Nossa, até isso que ele falou. Caralho, hein? Hirai xin do céu. Oh, só as letras são lindas, mas essa aqui tá incrível. Como que você conseguiu fazer uma letra tão perfeita desse jeito? Você falou até dos acontecimentos do filme. Incrível isso. Parabéns. Muito bom. Eu gostei muito da edição. Linda, gostei muito do beat também. Parabéns. Da BBC, arrasou. E a mixagem também, juntando tudo isso, ficou muito bem encaixadinha. Então eu não tenho nada pra reclamar disso. E a letra, como eu falei, ficou incrível. A sua métrica, né? Ela tá até boa, mas... Você pode trabalhar mais um pouquinho pra ela ficar perfeita. E a sua dicção também, ela tá boa. Ainda mais porque você canta no split flow. Split flow, que fala, né? Você canta muito rápido, né? Então, com o passar do tempo, né? Você vai cantando e você vai chegar num nível aí sensacional. Porque, caralho, mano. Com as letras de música que você tem em destes. Com a produção das suas letras, das suas músicas, dos seus vídeos, dos seus raps. Não tem como dar errado. Muito bom. Nossa, satisfação. Agora eu tô esperando o rap do Hinata, tá? E agora o próximo rap que eu vou estar reagindo é o rap lá do Zenitsu. Também de comete o Neaba do canal do Flash Beats. Flash Beats, Pot 5. E online. Nossa, acho que tem tempo que eu não vejo edição do Hinata. WB no Beats. O mesmo que fez o beat do Hirachi. Engenharia de mixagem. Engenharia de mixagem. Cortando anis, não parem, não param. Porto de corpo, brilho, acendendo o calor. Então, pifo, quando aumenta, acendo a coisa. Se quiser, tenta, tenta, acelera. Me arcaçando vergonha. Então, para, pois o trono vai ter do meu liberto. Entendo de uma vez que eu vou cortar meus inimigos. Seguindo esse meu instinto e te mandar pro cemitério. Eu caí, você não vai me alcançar. No sono, você vai ver que não pode acompanhar. Eu sei que sou muito mais do que eles pensam. Jovem sonhador, deixa eu sair e te mostrar minha potência. Bones não vão me acertar. Eu tenho força de vontade. E se tentar nessa carrabrecha, abrindo com só esféu. O beat também tá ótimo, hein? Você vai ver, meu outro eu quase faço dia a você. Eu vivo desacreditado, eu fracasso constante. Ao ponto de me sentir inútil a todo instante. Mas sonhos eu também tenho, mesmo estando distante. Não quero mais ser covarde, luz secoa radiante. Por isso eu faço o que for, mesmo que seja difícil. Sem medo de ser feliz. Nossa, que variação, hein? Faço isso pelo meu bem. Por isso que eu fui além. Sem que vocês vão temer ao pé e querer que tem. Eu sou sem piedade pra massacrar. Olha o trovão mesmo, hein? Coragem, coragem pra eletrizar. E como um raio ouça o trovão agir. Você não pode se esconder, pois onde estiver eu posso te ouvir. Podes eu vou partir pelo meio. Assim como eu visco todo esse medo. Vocês jamais poderão me acertar. Tipo o deus do trovão, beijo para o trovão, nem ação entrar. Ores, vou eliminar. Criê, enrolar. Todos eles eu vou oucaçar. Ores, eu vou esburgar. Seu tempo acabou. A fera despertou o trovão a rascar. Ores, vou eliminar. Nossa, que produção. Lindo isso. Nossa, você tá doido, hein? Não quero morrer sem do novo, contudo vou proteger esse garoto. Mas que merda é essa que demônio esclonto, rasteja no chão, o bicho todo torto. E como sempre eu se maio de novo. Mas se eu tô no sono, você já é sabor. E que ir é que sem. Partos no meio, o seu corpo. Veja a fumaça saída da minha boca ao pegar minha katana. Você morre. Se você é bom, apenas tem uma coisa que eu treino, deixe ela mais forte. Eu corto sua cabeça fora. Agora chego na casa dos ônibus com os pés na porta. Se eu ir tiver dormindo, medo não incomoda. Nem me importa. Foteando, você faça uma porta. Eu quero ser uma pessoa melhor. Mas eu tô fazendo o melhor que possa. Vê testemunhos ou não serem dó. Droga, que merda disso eu não gosto. Você cava com aranhas, um troco, meu liberto. Você estando na vantagem, sua chance acabou de cair para zero. Foteando, deixou-me sua cabeça. Eu vou partir, eu te levo para o céu. Não vê, seu corpo vai explodir. Quero ajudar os mais fracos. Pra isso, preciso ser forte. Parar de seu tolo, covarde, guerreiro que luta sem temer a morte. Atingido por um raio, meu cabelo mudou. Fico feliz de sobreviver. Mais que azarado que eu sou. Mesmo passando por isso, ainda mais me odeio. Tento dar o meu melhor, mas não vim sempre me escondendo. Nossa, que gente legal de cantar. Você se tornou onirriou, permanecida. Como um deus do trovão flamejante. Veja a minha sétima forma, rodocado de no kami. Eu tô sem piedade pra massacrar. O medo tornou coragem, coragem pra eletrizar. E como um raio ouça o trovão agir. Você não pode se esconder, pois onde estiver eu posso te ouvir. Ones, eu vou partir pelo meio. Assim como eu fiz com todo esse medo. Vocês jamais poderão me acertar. Tipo o deus do trovão, deixa o farão quando nem ação entrar. Ones, vou eliminar. Queiro na... Nossa. Eu vou caçar. Eu vou esburgar. Meu tempo acabou. A fera despertou pra não me arrascar. Ones, vou eliminar. Queiro na... Quando eles não vão caçar. Olhe, eu vou esburgar. Meu tempo acabou. A fera despertou pra não me arrascar. Já acabou? Meu Deus, 5 minutos? Tava tão bom que eu nem vi o tempo passar Cara, muito bom, lindo De todos os répsis do Zenitsu que eu reagi na outra semana O seu é o melhor, apaga todos os outros Porque o seu ficou incrível, você cantou sério Você brincou, fez split de fogo, você cantou mais devagar Você fez piadinhas em relação a ele E tal, muito legal isso, cara Muito legal, que variação Top demais, nossa, que lindo isso aqui Eu gostei, muito legal, nossa, muito top Nossa, essa edição sensacional Com esses trovão e tal Com essas imagens bem nítidas, muito legal também E sobre o beat A mixagem, meu Deus do céu Que incrível Cara do céu Existe uma esterização que era um processo muito importante Porque ela finaliza, né, tudo Mas a mixagem é o que faz acontecer, né Então, assim, muito bom, cara Incrível, né, essas inserções, né De raios de trovão De barulho De trovão, não É, trovão, né Retrovejando Retrovejando Meu Deus Relampe... 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 Relampejando 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 Meu Deus Sabe, esses negócios aí mesmo Muito bom, cara Muito bom Nossa, muito bom Como é que eu demorei esse tempo todo Pra poder vir aqui Nossa Senhora, incrível, né Talvez se eu tivesse reagido tudo junto, né Na mesma época Talvez eu não teria achado tudo isso Porque eu reagiai a um montão Foi... É... L17 JKZ É... É... Nossa, muito bom Caramba Agora o próximo rap que eu vou reagir É o rap do Sasaki Kojiro, né Personagem aí de Shumato Só não vou querer Kojiro, Sasaki Flash Meads Personagem de Shumato Só não vou querer Deixa eu arrumar aqui Quero ouvir bem Pegar todos os detalhes Guerreiro, espadachim Tadaki, se compara a mim Literalmente era diferente Desde quando eu era novinho Naquele dojo Pra piedera motivo Não viram com forte Seria Kojiro Eles enxergaram meu atual nível Até me tornar espadachim tão incrível E aí, por favor Cê pode lutar aqui comigo E aqui, no dojo Quero mais sorte inimiga Percebi que vou perder Então evito de apanhar Também me rendi Do dojo eu saí Mas se prepare porque eu vou voltar Já me enfrentou um milhão de vezes Só que ainda não entendeu O que aconteceu Na minha cabeça já se passam Todos os movimentos Que vocês vão contra mim Quando você me venceu Passem todos os anos Da minha vida Buscando os guerreiros Mais fortes do mundo Isso aqui é dedicação Até derrotá-los Em pontos seguros Não é santoriú É estilo guerriú Cê me trova no combate Sabe o que tomando Antes de atacar Seu que vai acontecer Seus pensamentos não tô lendo Eu só posso ver Então permaneço parado Com sangue gelado Analisando tudo o que você pode fazer Embora nada que você faça Vai me surpreender Com esses ataques Tô esperando e posso defender Analisando animais na floresta Se torna uma forma de treinar Aprendendo com cerros A cada derrota Percebi que foi de a melhorar Meu ganho em evolução constante Sempre mais sorte E eu vou ficar Cheguei onde todos os vazaxes Almeijão e queriam chegar Não tem nenhuma lenda Que se difere Você pode me atacar Mas no final Confiso com outros deuses Ei, quem me quer Você não vai me enfrentar Então só me espere Eu treinei tudo Pra chegar onde eu cheguei Minha medronta Você sabe, não pode Não importa se além de Deus ou rei Sai para que o ser E seu Ragnarô Uh! Não pode ser Sou mais grande Ah! Enxogou sua morte Eu sou sou Ragnarok Não importa se é God Não que late nunca mordes Você acha que é forte Mas comigo não toque Então não encoque E aí você é bom Porque você é bom Olhe nos meus olhos Arrogante e sem noção Se escuta a mim Sem não Então vacilou Dessa arena Eu vou te chutar Com minha espada Eu vou te cortar Não vou recuar Eu não tenho medo Dessa divindade Não vai ser Nossa Sem humilha Simundos E prendamos mil Milhões de cenas Na cabeça Ninguém mais viu Possua cobre meu corpo Mas eu tô frio Tão frio Vazio Sombrio Sei que não tenho Mais chance Contra esse cara Não posso desistir Nem fugir Dessa batalha Dessa batalha Só uma escolha Eu vou provar o meu valor Meu valor A minha derrota Sei que é inevitável Um eterno fendedor Chega a ser deplorável Mas eu me tornei Um espadagino Inigualável Inigualável Por isso Por isso que eu não posso Perder aqui Pois carrega a alma De todos Para agir Essa é nossa diferença Cê não sinto Parabéns Você então Eu te prometo Que eu vou trazer O seu fim Nossa Flash beats Do céu Nossa Mas que merda Após ser perfurada Sei Era mais rápido Do que eu mesmo Previ Após usar meu cara E o rio Doraki Se a espada Ela quebrou Pensaram que a batalha Acabou Só queria me render E dizer que eu perdi Mas eu não posso fazer Isso enquanto me diverti Já chegando ao meu limite Eu posso perceber Eu só queria ter lutado Mas tem fogo Mas tem O Deus dos mares E sentiu a sensação Desculpa pelas perguntas Mas aposto que não Eu não vou ser derrotado Por alguém sem sentimentos Que a nova polunder For formada Com minha espada quebrada Então ele me ataca Batendo com esse dedo Com alta velocidade Não pode bater de frente Defendendo seus ataques Simples e tão facilmente Já perdi seus homens Guardado na minha mente Mesmo após minha morte Eu continuei lutando Me sorvendo habilidades Daquele tipo ganhando Buscando evolução Pra chegar aqui então E não ficou tudo isso Acaba como eu sei tom Todo homem que gosta É que chega no topo Não é tão fácil assim De derrotar Fui o primeiro humano capaz De um Deus poder matar O futuro aqui é simulado Já era pra ti Agora acabou Saiba que você já foi derrotado Sem jubus E são só poucos que sabem da minha história De tudo que eu passei E de toda minha trajetória Eu perdi assim Mas aprendi com minha derrota E hoje todos esses erros Me guia pra essas vitórias Em humilhas e vão nos enfrentando os mil Milhões de cenas na cabeça Ninguém mais viu Usso a copa e meu corpo Mas eu tô frio Tô frio Vazio, vazio, sombrio Sei que não tenho uma chance contra esse cara Não posso desistir nem fugir dessa batalha Dessa batalha Só por escolher eu vou provar o meu valor Meu valor A minha derrota sei que é inevitável Um eterno perdedor Chega a ser deplorável Mas eu me tornei o espadach inigualável Inigualável E por isso que eu não posso perder aqui Pois carrega a alma de todo espadachê Essa é nossa diferença Você não se compara bem Pois então eu já pensei que eu ia trazer o seu bem Eu tô de cara com isso aqui Que produção Uai 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 Vai finalizar não Uai Falar que ele ganhou E que foi a primeira vitória dele E que ele quer aproveitar um pouquinho Nossa Flash Flash Quando você vai fazer um revista do Toro também É Cara, muito bom Sensacional Eu não tenho palavras Eu acho que eu já gastei Todos os meus argumentos Todos os meus adjetivos Para elogiar O rap As coisas de outras pessoas Eu acho que eu não tenho adjetivos Para poder explicar o que eu achei disso aqui Então Vou resumir simplesmente Com Muito bom Muito bem editado Muito bem feito Muito bem cantado Essa mixagem Está sensacional Esse beat Essa mistura de sentimentos De sensação De empolgação Tudo Porém ficou faltando o final Devia ter falado que foi a primeira vitória Que ele ganhou E que ele queria aproveitar um pouquinho Entendeu Mas Do jeito que ficou Ficou incrível Muito bom Eu não tenho adjetivos Gente Para você falar mais alguma coisa Bom Então Lembrando que os links originais Vão estar aí embaixo na descrição Se vocês quiserem me ajudar A elogiar o rap do Flash É só comentar aí embaixo Um beijo Fiquem com Deus E a gente se livra